O que é isso? Já estamos com as armas aqui, tudo preparado Beleza? Então é o seguinte Mano, primeira vez que a gente está indo lá Olha os itens que a gente vai conseguir Beleza? Sensacional O Freg falou que precisa de uma lâmina para poder estar abrindo o container Vamos ver E é o seguinte, vamos criar aqui o time Deixa eu ver, beleza Aqui Espera aí, ele está adicionando como amigo Tá, beleza E simbora, galera, nossa, mano Vamos lá, mano Vamos ver como é que é esse devorador aí, mano Eita, rapaz Chegamos aqui, hein, mano Vamos ver, vamos lá Mas, rapaz Bem sinistro, hein Ó, parece que não precisa da lâmina Ó, ele vai estourar sozinho ali Ó, corre Não fica aí, galera Vem cá Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Cuidado, hein, galera Não fica próximo Vem, fica aqui, galera Ó, ó Tamo junto Enche aí a energia, mano Enche a energia Vamos meter bala nele Opa Caramba, nossa Quase, hein Vamos lá Bala nele Essa roupa aqui é muito boa, hein, mano Tamo junto, mano Ó lá Só correr aqui, ó Opa Deixa eu encher aqui Epa Música Música Galera, é o seguinte, mano, acabou ali moendo, não sei como eu morri, mas tudo bem, eles pegaram os meus itens aqui Eu já tô com todos os itens, e este aí foram os itens que dropou lá o boss, beleza, ó Dropou esse fuzil improvisado aqui com 32 de dano Dropou também esse revólver velho aqui com uma modificação Dropou também aqui fios de alumínio, plástico, veio vidro aqui também Veio este daqui, atadura esterilizada, mano, veio muitos itens, então compensa muito, tá galera? Só que, infelizmente, aí eu acabei morrendo, né, mas não tem problema, por isso que é bom você ir com o clã reforçado Eu acho que foi na hora ali de dele pular, acabou dando um lag ali e eu acabei morrendo, mas não tem problema Vou dar um salve aqui, ó, a galera aqui, deixa eu ver o que eles estão comentando E aqui são os itens, ó, que eu peguei aqui, a gente gastou um pouco da roupa, beleza, por conta da radiação A arma aqui também, ó, um pouquinho mais Então é isso, beleza galera? Sucesso, grande salve aqui pra geral, mano Nossa, mano, é bem overpower ali, hein, mano Agora a gente vai poder ir lá no outro mapa também, né, mano Então, mano, comentem o que vocês acharam, se a gente já tem aqui, dá um tapa no like, hein, mano Tamo junto, um grande abraço e fui!